Fala pessoal, tudo certo? Na Aço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso 14º episódio aqui de Control, aqui com a Jess, já com todas as habilidades possíveis e imagináveis, mas creio até então. E vamos dar só um checkpoint aqui, ver onde é que a gente está no corredor de circulação. Olha só, circulação sul, a gente tem que chegar lá em cima na plataforma giratória exatamente, eu creio que mais à frente. Então vamos lá. Esta é a plataforma acessária do EMA, rodando as peças da plataforma giratória. Puxa, não dá não? Eita! Eita! Ah não, já tem um cara ali. Cai, olha. Outro chegando ali, olha. Caiu também? Tem que ter uma forma de rotar essas camadas. Talvez tenha um panel de controle perto. Tem que ter uma forma de rotar essas camadas. Tem que ter uma forma de rotar essas camadas. Talvez tenha uma forma de rotar essas camadas. Como é que eu vou girar isso aqui? Tem que ter uma forma de rotar essas camadas. Tem que ter uma forma de rotar essas camadas. O que mais caixa? O que eu vou ter? Aqui já fui. Tem que rodar aqui atrás de alguma coisa. O que mais? O que mais, cara? Sobe. Eu posso subir para algum lugar. Mais de cima. Aqui. Não vai acontecer. Algo está bloqueando. Tá, tem... Ah, isso aqui, ó. Vou pegar aí, então. Jogar aí. Aí vai abrir, né? Do outro lado. Aqui. Mod rajada de carga. A gente tem que ser para cá, agora. O que teremos? Olhando tudo com calma. Depende da que eu estou indo aqui, cara. Tá, vamos para a direita, mais adiante. O que é que é isso? Cadê o bicho? Ai. Ai. Ah, cara, eu escudo de novo, ó. O que é isso que tem que fazer? Cadê? 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 Aparece? Aí. Já enfrentei esse bicho assim, né? Então, foi assim que eu o derrotei da outra vez. Agora, só me lembrei como é que eu fiz. Para cá não é. A ver se tem alguma coisa desse lado aqui. Ó. Para pegar por aqui. Não. Aí. Milho, tiro e perfuração. Dá uma olhada nessas passagens secretas, né, rapaz? Aqui tem mais um. Esses quadros que caem assim. Pode dar uma olhada. Melhor. Bora. Continuar. Esse negócio aqui, então, tem um puzzlezinho. Temos mais. Do outro lado também tem. Não, não é isso. Jogar para ali. Mais alguma coisa? Mais uma caixa. Onde precisa. Tem um gato em todo lugar. Vem. Cair aqui. Ah, está aqui, ó. Tem mais. Abriu o elevador, pelo menos. Mais uma outra coisa. Acho que não, né. A gente veio daqui. Então, é o elevador, creio eu. Vamos lá. É. Ordinary. Vamos lá, Jesse. Vamos lá, Jesse. O negócio está pegando. Procure pelo objeto de poder chamado... Projetor de slides. Exploda. Pega. 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 Calma. Ui. Ai, caramba. Aí. Mais um ali. Pronto. Viu o que foi? Mais um por ali, ó. Toma. Vem na tua cara. Material. Mais um mod. Acelerador de tomada. Mais 52. Comum isso aqui. Isso aqui também. O que tem aqui ao redor? Onde é que eu estou saindo? Oi. Oi. Ema Ordinary. Fase 1. E agora? Como é que eu vou passar por ali? Aqui. Olha lá. Hum. Mais um slide. Um. O que eu estou saindo? O que eu estou saindo? Então, claramente a humanidade afeta esse processo. Nosso coletivo inconsciente é um mapa de tipos. Nós mantemos a chave, mas não sabemos como usar. Nós criamos esses arquitetos através da vida de todos os dias. Cultura popular, legendas urbanas. Mas nós observamos e influenciamos um sistema complicado em ação. Nós podemos mudar a probabilidade de algo ser um receptáculo para essas forças apenas pensando nisso. Mas nós não encontramos um método para controlar o resultado. E ainda... Há algo único em nós. Em nossos sonhos. Em nossa realidade concepção, com poder, com nossas mentes. Qual é a causa e qual é o efeito? Somos o ponto de início, ou apenas um mal necessário nisso? Um produtivo? Um reflexão? Um projeção? Nós lutaremos para encontrar as respostas para essas perguntas difíceis. Ou eu tento? Ok. Mais uma apresentação aí. O que esses caras mais ou menos estão pensando? Eita. Já vou armado. Vem para mim. Aí! Alguém? Alguém? Mais um ponto de controle Só uma habilidade Só um pontinho, então vou deixar pra lá Aqui tem mais um gravador Carla Aqui tem mais um ponto de controle Você está pronto, Dillon? Vamos começar, então Em uma palavra, descreve o mundo ao redor Onde está Casper? Dr. Darling está fora do bairro hoje Ele nunca está fora Ele nunca está fora Ele nunca visita Nossens Roberts Tell Darling it wasn't my fault Eu ainda não consegui controlar Mas eu posso agora Eu aprendi Você vai dizer Em uma palavra, descreve o mundo ao redor Uma prisão Uma prisão Uma prisão Uma prisão Uma prisão Não é mesmo uma postura na tela O que é o próximo número Na sequência 3691215? 18 Que dia é hoje? Como eu sei? Eu sei Não é como você me dê um calendário Você encontra um rabbi No rádio No rádio No rádio No rádio Mas não movendo Você não pode ver nenhum sangue O que você faz? Deixe Ele Exparei Não importa O rádio não é real Nada é real O que dia é hoje? Você gosta de perguntar as pessoas perguntas que não podem ser respondidas? Isso é o que te levanta? No rádio O que você pensou de fazer Como uma esposa Estudada Você pode descrever A esposa A esposa A esposa A esposa A esposa Wanda Porque você não pode me apagar Onde está a esposa? A esposa Pegue um demon Eu preciso Eita, lascou tudo, hein? Tem o quê? Documento aqui no chão, né? Aí. Bora continuar? E aquilo ali? Ordinaria fase 1b? Vamos ver o que é isso aqui. Uma casinha? O que vem a seguir? Vamos abrir. Casinha, carro. Floresta. Claro que tem que ter alguma coisa Ai Já vou, hein Caramba O que tem por aqui Quem vem pra eu matar Isso Ai Quem vem agora O que tem por aqui 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 Coisa de energia pro escudo Deixa eu me desfazer aqui Desse, né Recuperação de energia 16% Tem que ter um melhor Pior que não tem Bora lá Pra cá Não tem coisa pro outro lado, né Esqueci de pegar Aqui Era só isso Não Mais coisa pra pegar aqui Aqui, ó Uma caixa Tornar o acelerador Tornar o acelerador Agora pra cima Do que é que vamos ter Pra frente Mais um gravador Você mencionou um poema O que é que você vê as coisas Ou talvez você escreveu Você escreveu Você escreveu Eu não Não, nada Você disse algumas vezes Que você sente que Tem uma peça de você Devemos falar sobre isso? Ok Yeah, um It's This I feel An emptiness A yearning for Something that I think I lost It's natural For you to feel that way Your brother And your parents Are dead No No Doolin's not dead And That's not even it You were referring To the imaginary friend From your childhood Polaris Polaris She's come back After a long time She's calling me In A dream I saw She She showed me things Jesse It felt more real Than anything As real As what happened In ordinary The industrial accident In your hometown That you believe Polaris Caused No It wasn't An accident There was no Industrial Accident And Polaris Didn't cause it She saved Me And Dylan Jesse No It was a cover up The government Knows about it There were Agents there Agents from I don't know I don't know Exactly They took Dylan They I'll find them I won't stop Looking Polaris Wants me to go To New York There's a Building There I have to Leave soon I have to be there At a very specific Time Something Something hugely Important Is going to happen Jesse You know We can't let you go Until you're well And that begins By understanding What's real And what's imagined Muito bem E aqui estamos Né Depois De dar ouvidos Aí Polaris Eficiência De agrupamento De giro Tem que fazer Várias outras Armas Aqui Suplemento De Sobre Ordinary Pensamento Remoto Vamos Lixão De ordinary Teremos outro boss Aqui Vamos logo subir Ver o que temos Aqui em cima Cheio de documentos Em suplemento Sobre o globo Nada Desse lado Ver o outro lado Mas Acho que Praticamente Ah Tem uma aqui Mas eu praticamente Não tenho nada Tornar o acelerador Tomar Né Já Tô vendo Ali Ó É Vamos lutar Podem vir Vim 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 Já foi Falta Falta Ah Assim de novo Ui 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 Aí Pronto Eita, a galera ali, ó Ai, caramba Bem que eu matei um bocado de gente Vou pegar a vida Ajame Coloque Eita, uma L Blancer Escola Acabando Ali Quer escapar Eita, uma Linha Entrou Aut gambling yson Cad Use explorer Enche Vem, vem, vem! Não! Ah, cara! Tentei pegar para o meu lado lá, não deu. Ele mudou o todo o pão aqui no meio de New York. E ninguém viu uma coisa! É bem inocente! Ah não! Esses caras que recuperam vida! Vamos buscar esse aqui! Muito obrigado! Vem! 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 Gostar! Tira! Ah, não é! Vem! Aquele cara lá que lança as coisas, né? Exatamente Vai! Ficar aqui Muito bem Ai! Ai, caramba Calma Aí Conseguiu um pra mim Vai! Quero vida Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caia Vamos Pegou, hein? Parado Filho da mãe Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô Tô quase Cadê ele? Ah! Vamos ver o laboratório. Nós devemos ver o laboratório. Nem construí ainda esse giro. Fica investigar. Já já eu volto ali. Ecoentrópico. Ecoentrópico. Aqui para cima. Ué, ficou? Energia. Para cá tem o quê? Mais uma caixa. Mais um vídeo. Sétimo, isso vai concluir na cara do inimigo. Troféu conquistado. E aí, vamos lá. Sétimo, isso vai concluir na cara do inimigo. Troféu conquistado. Dano ao mirar. Tirou de perfuração. Deixa eu pegar. Vou tirar esse. Esse nível 1. E agora? Vou ir para o outro lado ali. Tem algo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. E voltamos, né? Exatamente. 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 O ponto de controle. Acho que não é para o outro lado, hein? Vamos lá. Espera para ali. Não, ali é o lixão. Acho que é aqui. Muito bem. Esse deslocamento rápido é lá na pesquisa. Aqui. Divisão. Aqui. Central de pesquisa. Bora logo para lá. Maravilha. Pessoal, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar e ir atrás deste projetor de slides da pesquisa dimensional. Ok? Então, deixa o like e compartilha nas redes sociais, se tiver. Deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever e acionar o sininho. E a gente volta no próximo episódio. Continua com a gente. Até lá. Falou. Tchau. Tchau.